Música 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 Coronel Castro Parabéns, viu? A atuação da polícia militar hoje está Inreprecível Maravilhosa Parabéns Música 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 automatically Música E você fica à toa No meu cema Música 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 Eu ainda não fiz festa esse ano, procurando meu bem Se na vez eu cresço, faço planos, eu não quero mais ninguém Se esqueço, mando e-mail e o telefono, meu amor, eu deixo o tempo passar E na vida mando flores, faço planos, só pra ver você chegar E na vida mando flores, faço planos, só pra ver você chegar E vai cantar assim, uma canção assim E você fica à toa, com meu filho e ela, pra ti e de mim E na vida mando flores, faço planos, só pra ver você chegar E na vida mando flores, faço planos, só pra ver você chegar E na vida mando flores, faço planos, só pra ver! Eita, aqui sim. Olha, viremos em paz. Linda festa, não é? Esta linda, caramba. Agora eu vou fazer assim, não? Não, é boba. Banco do Brasil é todo seu. Banco do Brasil, presente no caralho. Deixe os olhos para não ver mais tarde o tempo. Se tu falas é de você. Não te molhar, vou perfeitar no meu peito. E você não tem medo. Se tem que ser o medo. Que eu consegui, mas vou passar pra te ver. Minha dor, eu não tenho medo. 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 Eu não vou saber me acostumar Sem nenhuma coisa me acostumar Sem te olhar Sem te ver Sem te daria o amor de você Sem me tirar Vou desfazer Pra defender de teus olhos Já não me volta Quem chorera Por aí Não me volta Por aí Vamos ver Estes olhos Pra não ter passas de tempo Sinto falta de você Na noite eu quero Eu te daria o amor E você não tem que ver Uma dama Eu não sei Cada minuto é um tempo, um tempo, um tempo, um tempo Eu não vou pra ver minha dor do ar, nem com a mão pra me arrasar Sempre foi nada de Deus, sem meu carinho, amor, sem você Sem mentirar a dor do ar, nem com a mão pra me arrasar Já não vou pra ver minha dor do ar, nem com a mão pra me arrasar Sempre foi nada de Deus, sem mentirar a dor do ar, nem com a mão pra me arrasar Já não vou pra ver minha dor do ar, nem com a mão pra me arrasar 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 Sem você não sei viver, não, não Nem com a mão pra me arrasar E nos seus passos, esse amor é uma canção Sem você não sei viver, nem com a mão pra me arrasar Sem você não sei viver, não, não Sem teu olhar, sem teu carinho, amor A corda é pequenininha, a corda tá ali no garante do ar da minha mãe. A corda é maior. A corda é maior.